Você quer saber como criar um WhatsApp fake? Então fica aqui com a gente nesse vídeo de hoje pra você aprender como você pode criar um número novo assim pro seu WhatsApp e utilizar ele assim como uma outra conta. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, onde você se tornará um expert no assunto. E hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês como é que vocês podem criar assim um outro WhatsApp. No caso, você pode estar utilizando como WhatsApp fake, né? O site que eu utilizo aqui nesse momento aqui é o TextNow. Você pode fazer o seu login, o seu cadastro. Ele é bem simples. Você pode estar utilizando suas contas do Facebook, do Google e da Apple ou você pode fazer um cadastro assim dentro do site deles. Eu costumo utilizar assim sempre o meu Gmail que assim torna mais fácil pra você poder utilizá-lo. Você vai fazer assim a configuração com o seu Gmail. Espera ele assim carregar. Como eu já tenho aqui assim cadastrado essa conta, quando ele começar assim pra você, ele vai te pedir assim a numeração da área que você escolhe. Aqui no caso, vamos verificar aqui se eu consigo enxergar de onde é que é essa numeração 205. Alguns momentos depois... Bom, consegui aqui achar assim um site que ele me diz que é o DDI. No caso aqui, DDI 205. Ele diz assim, é dos Estados Unidos. Todo o cadastro que você for fazer com 205, você vai ter assim no caso um WhatsApp dos Estados Unidos, fazendo com que você possa ter assim um WhatsApp fake no seu celular. E lembrando que você pode estar utilizando ele também aqui assim pelo seu navegador ou se você preferir, você pode fazer o download assim do aplicativo, sem problema nenhum. E lembrando também, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho pra você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão. Então já corre lá, já ativa assim o sininho e deixa assim o seu comentário sobre o que é que você achou desse nosso tutorial e se você também conseguiu assim realizar assim esse tutorial. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo.